Fala galera, Johnny aqui de volta E bora fazer um unboxing agora da nossa fonte É uma PCI-S de 400W É uma fontezinha de entrada da PCI-S, beleza? Deixa eu mostrar o nome dela aqui pra vocês ATX Spark Olha Certo? É uma fontezinha com um selo de eficiência de 75+, como vocês podem ver aí Você que quer começar no mundo gamer aí, essa daqui é uma fontezinha muito boa E barata também, é uma fonte de entrada da PCI-S, certo? E a gente vai abrir aí e mostrar ela aí um pouco pra vocês dela aí, certo? Seladinha aqui, vamos abrir outro selinho A gente acabou de abrir da placa de vídeo Vamos abrir agora da fonte Oh yes Selo rompido Mais uma dificuldade aqui pra abrir a caixa Tomara que não seja uma caixa de ovo de novo Consegui abrir E ela é bem pesada, tá? Ela vem bem embalada Vamos tirar ela aqui do plástico Tomara que não cai nada Certo? Deixa ela aí Ela vem toda em preto Bonita ela, gostei Olha como ela é aí Um selo 75+, de eficiência Não é 80+, mas já poderia ser 80+, mas é 75+, a PCI-S deve ter deixado pra baixar o preço dela pra não ser tão caro Ser uma fontezinha mesmo de entrada dela Beleza? Eu vou tirar ela desse plástico aqui Vou cortar esse plástico Calma aí Desculpa o barulho Já vem todos os cabos aqui Se você quer alimentação de seis pino tem aqui, tem duas E é isso galera A fontezinha Fonte ATX Spark Certo? Da PCI-S Dá um foco aí Certo? Uma fontezinha de entrada pra você que quer montar um PCzinho Gamer De entrada Mas já Vai um monte de placa aí Suave Não se esqueça de se inscrever no canal E deixa eu ver aqui a média de preço Ela tá saindo por 200 reais na Kabum Certo? Tem umas promoções delas aí Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Se gostaram do vídeo deixa um like aí Se inscrevam no canal E ela é bonita mesmo hein mano É nóis Valeu E aí E aí